Bom dia, meus amados. Estamos aqui, mais um sábado, dia 9 de dezembro de 2023. Vamos aqui hoje trazer mais um áudio, como sempre, ultimamente, aos sábados. Todos, sempre temos o interesse e a intenção de auxiliar, esclarecer, informar. Não teria outra razão de tirar esse tempo para estar aqui com vocês a cada sábado. Hoje eu vou trazer um título para esta conversa, As Crianças e a Transição Planetária. Na verdade, eu já escrevi, já falei muitas vezes, mas é uma pergunta que é bastante recorrente nos textos, nos áudios, ultimamente. E nesse texto de quarta-feira, A Não Luz Nada Cria, embora a gente saiba que perguntas são perguntas e nem sempre condiz com o texto. E essa foi uma pergunta que foi colocada neste texto. Como ficam as crianças neste tempo de transição? Eu até acho que nem seria tão necessário trazer esse tema novamente, mas como há ainda essas dúvidas, vamos aqui, né? Colocar mais uma vez alguns esclarecimentos. Até porque, para aqueles que já sabem, sempre tem alguma coisa a mais para agregar. Primeiro lugar, a transição planetária, eu já coloquei muitas vezes, né? Quem faz a transição é o planeta. Por isso é transição planetária. Independente de eu estar aqui, de você estar aqui, de haver crianças, de não haver crianças, independente dos interesses da humanidade, independente até se há humanidade ou não neste planeta, a Terra como consciência, porque a Terra é uma consciência viva, que é outra coisa que as pessoas não conseguem compreender, como a Terra é uma consciência viva. A Terra é uma consciência, como é uma planta, como é uma árvore qualquer, um animal, uma pessoa. Tudo é consciência, ou então não estaria em evolução. Seria uma coisa inerte. Então, como planeta consciente, a Terra está evoluindo. Porque no universo tudo evolui. A Terra vai fazer a sua transição, independente se 1%, se 20%, se 40% da humanidade ascensiona junto. Então, a Terra é uma casa planetária. Enquanto ela esteve vibrando numa faixa frequencial denominada terceira dimensão, predominou a matéria densa. Então, a humanidade que veio para esta casa de almas, essas almas que são a própria humanidade, estavam experienciando esta fase de matéria densa. As consciências estavam adaptadas às condições que esta escola, que esta casa planetária ofereceu por todos esses tempos, e que correspondem a um mundo de provas e expiações para as consciências humanas. correspondem a um tempo onde os animais, os vegetais, os minerais, também faziam uma experiência numa frequência adequada. Este mundo para as almas encarnadas, em forma humana, denominou-se também de mundo de provas e expiações, onde as almas experienciaram a dualidade, submetidos ao ver do esquecimento, a uma consciência quase nula. nula, mínima, ao ponto de se sentir separados da fonte, separados da sua própria origem. Então, é preciso olhar as coisas de uma forma mais alargada, como se diz, olhar com um olhar macro, olhar o todo. Então, havia um tempo, que foi determinado pelo próprio Criador. Quem cria os mundos, sabe o que quer fazer deles? Sabe o que precisa e para que servem esses mundos? que é outra coisa que eu gosto de colocar sempre aqui. Ninguém vai mudar o plano do Criador. Eu posso mudar o meu destino, mas eu não posso mudar o destino da Terra. Pois a Terra não é minha, não me pertence. Eu estou nela. Eu preciso me adequar a ela, ou eu sou um elemento estranho? É o que vai acontecer agora na transição. As consciências que não fizerem o suficiente para se adequar ao novo tempo que chega, serão elementos estranhos. Não tem a frequência, não tem afinidade, a Terra não vai aceitar. É como um espinho. Quando você vai lá, mexendo em alguma plantinha, em alguma horta, na terra, enfim, no mato, pega um espinho lá no dedo. O que acontece? Fica lá dentro, aquele toquinho, aquele cisquinho. O próprio corpo humano, ele vai se encarregar de eliminar aquilo, de botar para fora. Vai criar uma situação lá, que se transforma em pus, alguma coisa lá, para que aquilo lá exploda e saia para fora. Porque não pode ficar lá, é um elemento estranho. O planeta Terra está fazendo a sua transição dentro da programação. Já falamos aqui, um tempo estimado em três séculos, que começou por volta de 1750 e deve finalizar em 2050, por aí, 2060, porque em dez anos a mais ou a menos não vai fazer diferença nenhuma. mas não vai ser um final de transição assim, a pessoa deita de noite e acorda no outro mundo, não é assim. Nós estamos finalizando essa transição, nós estamos vendo. As energias da Terra estão totalmente diferentes. E, de uma certa forma, os corpos humanos, os corpos humanos vão se adequando a essa energia, assim como os animais e as plantas. mas não adianta adequar o corpo humano à Nova Terra, se a alma que habita esse corpo não adquirir a frequência da Nova Terra. Esse é o segredo. A alma precisa estar na frequência da Nova Terra. Qual é a frequência da Nova Terra? Ah, é a quinta dimensão. Sim, quinta, sexta, sétima, oitava e nona também, mas pelo menos a quinta. Aí alguém pergunta, mas e a quarta? A quarta era a parte da terceira. A alma, quando desencarnava, para fazer a sua avaliação, e ir para a quarta, uma dimensão acima da terceira, onde a consciência, que a alma é a consciência mesmo, consegue se alargar para fazer uma autoavaliação do seu progresso, da sua evolução. Por isso, o desencarno, não tem nada a ver com essa história de que os arcontes, que as trevas obrigaram a reencarnação. Isso não existe. Pelo amor de Deus, vamos parar de dar alimento para as trevas. Entrando na narrativa delas, o desencarne e o reencarne era necessário a fim de evoluir. Vai para a escola, faz um semestre, tira umas férias, dá uma descansada e volta a continuar. Onde está o problema neste ponto? é preciso ter um pouco de raciocínio lógico, senão nós vamos entrar numa espiral que vai levar para o buraco, em vez de levar para cima. Então, a Terra faz a sua transição, independente do número de almas que vão ascensionar. Isso é ponto. Se não tivesse uma única alma pronta, não tem problema. A Terra faz a sua ascensão, vai para a quinta dimensão, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. E daí vem almas de outros mundos fora da Terra habitar esse planeta. Não tem problema. As almas que estavam aqui, nenhuma ascensionou, vai todo mundo para os planetas inferiores, continuar o aprendizado. não há nada de estranho nisso. Obviamente, sabemos e colocamos aqui sempre que um terço, um pouco mais de um terço da humanidade já estão prontas, já estão determinadas à evolução, à ascensão. Porque se a Terra faz a transição, as almas fazem a ascensão. Não é a mesma coisa. A ascensão é a alma se elevar, subir. Por isso, ascensão, sobe. Ela se integra a uma sua versão mais elevada, que é outra coisa que nós temos que entender. Que nós somos, sim, um átomo semente, uma centelha divina, um espírito. Mas quem é esse espírito? O espírito é a mônada. Nós somos um fracetal. Ali é um probleminha que nós aprendemos, porque se falava que nós somos espíritos. Sim, somos espíritos, mas um pedacinho de um espírito. Pronto. Um fractado, um fragmento. Porque o espírito é uma consciência muito grande. Não teria sentido um espírito inteiro, toda a sua consciência, experienciar uma vida no planeta de terceira dimensão. Em primeiro lugar, que não é possível pela frequência, pelo grau atômico, vai explodir o planeta inteiro, né? Vamos, então, dividir em pedacinhos. Vem, experiencia e depois leva essa experiência. Como é viver separado, né? Da fonte, na sensação de separação, na verdade. Então, ascensionar é elevar a frequência. Elevar a frequência é atingir um nível de consciência pleno, um pouco acima, pelo menos, do que a gente vivia aqui. Mas, dentro daquilo que nós temos ciência de quem somos, o que vamos fazer, de como agir, não é o conhecimento em si, como muitos pensam, ah, despertou porque conhece. Tem gente que acha que está desperto porque adotou uma teoria e às vezes é até equivocada, né? Nem vou aqui entrar no mérito porque discussões não compensam nada, né? A frequência que nós temos que atingir é a frequência dentro daquilo que nós temos ciência de fato, de cada ação, cada palavra dita, cada ato cometido, praticado, sempre dentro da ética, da moral, do bom senso, sabendo exatamente qual é qual é o resultado, qual é a ação, a reação de uma ação praticada. Se eu faço qualquer coisa, o que vai acontecer lá adiante? Quais as consequências daquilo? Para o bem e para o mal? Nós temos essa consciência agora que já sabe determinar o que é certo e o que não é certo. Nós já aprendemos, vivemos a dualidade. Onde está o problema? Será que você não sabe se aquilo que você está fazendo é certo ou não é certo? Se é ético ou não é ético? vamos começar a raciocinar de uma forma sem levar para os interesses pessoais. Sempre que nós levamos para os interesses pessoais, nós estamos alimentando o ego e não a alma. os interesses ou desejos de poder, de querer, de ter, de possuir, de dominar, isso é coisa da terceira dimensão material. quantas vezes foi dito acabou a era do homem material começa agora a era do homem espiritual vamos nos preparar porque as coisas estão chegando na nossa porta e não vai ter tempo mais depois estamos na última encarnação dentro da dualidade da terra obviamente tem gente que ainda vai reencarnar mas já não mais no tempo da dualidade aí a pergunta que veio que é o tema de hoje e como ficam as crianças bom vamos lá vamos olhar de uma outra maneira quem são essas crianças quem são as pessoas de meia idade quem são as pessoas que estão já com uma idade avançada todas são almas da terra já viveram experiências aqui nesse planeta centenas de vezes todos são almas que tiveram x encarnações muitos acima de mil encarnações aqui na terra assim como eu com você ah mas aquela pessoa está com 80 anos então vai morrer e não vai ver a transição como como que não vai ver não vai ver se vai desencarnar e não está pronta para a nova terra então já pega o seu destino para aqueles planetas ainda de provas expiações obviamente não vai ver mesmo mas aquela pessoa que desencarna e vai herdar a nova terra ela vai estar consciente lá na quarta dimensão na dimensão acima já esperando para a terra ficar pronta para ela habitar a nova terra de quinta dimensão vai ver melhor do que nós aqui encarnados se ainda permanecermos aqui quem é criança a criança é uma alma velha uma velha alma que já encarnou muitas vezes apenas está agora no corpo de uma criança vamos entender que o corpo é a ferramenta que a alma usa para fazer a sua experiência enquanto está na consciência de um encarnado limitado sempre foi assim a criança de hoje é aquela pessoa idosa ou não que desencarnou antes em tempos atrás então ela está criança ela pode ser uma alma elevada e pode não ser obviamente que na situação que nós entendemos da transição planetária estamos na última encarnação na dualidade estamos finalizando o terceiro século da transição obviamente que essas crianças que hoje nascem já são herdeiras da nova terra por vibração e frequência senão elas não estariam encarnando mais porque desde 1950 para cá isso está no livro Transição Planetária de Divaldo Franco ditado pelo espírito de Joana de Ângeles a partir de 1950 todas as almas ao desencarnar ao desencarnar e não tiver frequência para a nova terra não volta a encarnar mais aqui na terra simples então você está encarnando gente almas almas que estão reencarnando em forma de criança elas têm a frequência da nova terra todas vão herdar nova terra não infelizmente nem todas porque elas têm a frequência da nova terra mas elas têm o livre-arbítrio a partir dos 14 anos a alma encarnada tem o livre-arbítrio pleno ela pode decidir o que ela quer e se ela decidir se perder por uma escolha ou por uma indução porque hoje o grande problema não é nem mais as escolhas hoje as crianças são induzidas pelo sistema a se perderem isso é uma coisa mais óbvia que a gente vê por aí é só analisar a responsabilidade dos pais dessas crianças é muito grande por isso tem pessoas que optam por não ter filhos agora e se tem é muito pouco um dois alguns tem até três quatro mas a maioria é muito pouco diferente desses tempos quando as famílias eram numerosas porque é uma responsabilidade muito grande mas o grande vilão na história é o sistema o sistema faz tudo para desviar essas crianças que são realmente sementes estelares são seres elevadíssimos em termos de frequência de conhecimento porque se eliminassem as crianças a terra sofreria um baque energético muito grande e atrasar mais ainda a transição dá uma sobrevida ao da não luz estão entendendo agora vocês estão entendendo de onde eles querem chegar porque querem destruir as crianças porque as leis vêm para acabar com as crianças desde desde todos os tipos de leis nós não precisamos aqui ficar enumerando mas é só olhar o próprio ensino que hoje tem no mundo se dá para dizer que é um ensino eu diria que é um desserviço mas chamam de ensino tudo para desvirtuar porque porque é a energia da nova terra que está florescendo na forma dos humanos na forma humana são essas crianças elas já vêm prontas o que elas encontram um habitat hostil em termos de energia uma energia totalmente diferente da deles então as crianças de hoje sofrem o impacto desse desequilíbrio energético de frequência de frequência por isso que as crianças hoje elas gostam mais de ficar em casa não gostam muito de sair não gostam nem de ir para a escola não gostam de lugares de muita gente elas são choronas elas são enjoadas como se diz porque elas sentem aquela vibração hostil adoecem facilmente porque elas e ficando doentes elas tem o carinho do pai da mãe e fica em casa e não vão não sai é uma forma e muitas 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 por isso aumentou tanto os casos de síndromes de vários tipos vamos dar um exemplo a síndrome do autismo o que que é é uma forma de defesa dessas consciências em forma de criança elas se escondem atrás de uma síndrome para se proteger algumas mais outras menos por isso os graus né e aí dele dele remédio né vamos vender vamos vender produto quanto mais produto químico nos corpos mais tapada fica a consciência perde-se até o raciocínio né uma coisa puxa a outra nós vamos ver bem em breve já falei isso anteriormente nós vamos ver quem são as crianças autistas principalmente e outras síndromes também mas né esse negócio de déficit de atenção é e o que mais é déficit de atenção e hiperatividade é tudo tudo maneira da criança se defender ela vai se defender ela está dizendo que não está concordando com essa situação é a forma de expressão né nós vamos saber quem são e por que que isso existia isso não precisamos provar nada agora vamos aguardar que as coisas vão acontecer por si só está tudo tão próximo nós temos mais 2, 3, 5 anos aí essa década aqui agora nós vamos ver o mundo ser revelado de todas as maneiras não tem mais como protelar porque depois teremos os 20, 30 anos de recuperação do planeta onde nós vamos receber ajuda externa fora da terra esta terra de todos os tipos de auxílio e vamos receber as tecnologias suficientes para nós fazermos esse planeta o Jardim do Éden vai ser um tempo maravilhoso onde nós vamos trabalhar com o auxílio de consciências elevadíssimas e vamos transformar de fato esse planeta nós somos a mudança dentro daquilo que nos cabe obviamente como ficam essas crianças é a pergunta que me fizeram eu diria que elas ficam melhores do que nós porque elas já estão prontas uma vez eu coloquei há muitos anos já acho que uns 7, 8 anos atrás que me faziam essa pergunta como educar as crianças de hoje eu sempre dizia as crianças de hoje elas vêm prontas para nos ensinar não para ser educadas por nós nós só temos a responsabilidade de oferecer a elas condições adequadas um mundo pouquinho melhor pelo menos para elas sofrerem menos mas elas tem mais para ensinar do que para aprender converse com essas crianças converse mas converse é uma conversa que elas querem não aquela que a gente quer deixa elas falar das estrelas dos planetas das almas das vidas passadas por que elas não falam porque se elas abrirem a boca nesse sentido todo mundo manda aquela boca que isso é bobagem as crianças tem um conhecimento inato porque elas estão lembrando mais do que nós nós também temos esse conhecimento dentro de nós mas não lembramos mas elas lembram e talvez nem esqueçam mais por isso nós precisamos compreender o momento que estamos vivendo neste planeta como ficam essas crianças como é que eu vou responder isso depende depende dos seus pais depende das suas famílias depende da escola que elas frequentam e infelizmente em alguns países principalmente todo o planeta também depende também desse sistema desses governantes que hoje tudo fazem para destruí-las aliás isso já aconteceu quando nasceu Jesus Cristo nasceu o rei dos judeus nasceu o filho do homem nasceu o filho de Deus aonde ele está ele vai salvar o mundo nós vamos perder a nossa mamata vamos matar todas as crianças que daí já que não sabemos onde é que ele está todas as crianças aliás os primogênitos dizem que era porque ele era primogênito sabiam que era um primogênito primeiro filho num casal então manda matar todos os filhos primogênitos daí é certo que vai eliminar também ele porque não sabendo quem é passa-se a foice no matagal como se diz parelho estão fazendo isso hoje matando as crianças se não matar propriamente assassinato como se diz mas pelo menos matando toda a energia delas matando o potencial delas matando a energia que elas vieram sustentar mas não vai acontecer nada daquilo que não está escrito no plano divino podem tentar de tudo porque nada mais vai funcionar para os da não luz porque o tempo deles terminou esgotou-se o prazo podem tentar mil coisas nenhum recurso vai produzir efeitos para eles porque existe um plano para este planeta e ele não foi criado pelos humanos e nem pelos arcontes e nem para ninguém ninguém que não seja o criador e o plano se cumpre isso é o que basta as crianças vão sim se perder infelizmente algumas pelas falhas daqueles que realmente precisariam salvá-las protegê-las mas muitas também por causa do livre-arbítrio delas porque elas a partir dos 14 anos terão o livre-arbítrio é uma escolha se eu estou convidado para uma festa eu posso ir para a festa tenho o convite tenho o recurso mas se eu não quiser ir não vou simples assim as crianças todas estão convidadas para a grande festa da ascensão mas também também se elas não quiserem algumas delas não quiserem terão oportunidade futuramente em outros mundos também não tem problema nenhum eu vejo a questão das crianças quando me fazem essa pergunta não é o problema da criança é o problema do adulto falta de entendimento fica preocupado com uma coisa que não devia se preocupar a preocupação deve estar sim no amparo as crianças e não como vai ser o futuro o futuro está melhor com o nosso mas eu diria que é o apego também vai acontecer não sei o que mas vai acontecer o que? quem sabe o que vai acontecer? se a transição da terra vai ser o mais suave e tranquila possível o que vai acontecer? eu diria que é o medo o medo que você tem por não entender as coisas quando nós entendemos que nós somos almas imortais o que pode acontecer? ah vai morrer bom quantas vezes nós já morremos em termos de morte como conhecemos porque a alma não morre nunca mas o corpo a alma desencarna e o corpo morre mais uma vez a última na dualidade não vai acontecer nada de estranho o risco é não conseguir a frequência da nova terra ah isso sim seria uma catástrofe né? coloquei um texto ano passado faz um ano pouco mais de um ano foi acho que outubro novembro do ano passado a pior tragédia que poderia acontecer para uma alma encarnada é perder a chance de ascensionar ah essa tragédia não tem não tem outra igual é a pior de todas perder seriam centenas ou mais de mil encarnações num momento mais crucial que é agora tempo de ascensão as pessoas acham que a transição da terra e quando vier os eventos vai acontecer coisas tipo assim umas catástrofes e as crianças poderiam ficar sem amparo sozinhas isso não vai existir pode até existir mas sempre existiu isso quantas vezes acontece uma tragédia e sobra criança dentro de uma família e daí alguém vai ter que socorrer as crianças quantas vezes morreu a família inteira e sobrou lá uma criança ou duas que diferença faz se vai acontecer se fosse acontecer mas não vai acontecer aí todos os adultos morreriam e sobreriam as crianças o que elas vão fazer teriam amparo divino o plano divino não desampara o plano divino é perfeito ele pensa em tudo ele já pensou antes de criar o planeta nós não temos que nos preocupar com aquilo que não cabe a nós nós temos que nos preocupar com aquilo que é da nossa responsabilidade adianta o que me preocupar com aquilo que não cabe a mim vai resolver alguma coisa vai sim pelo contrário me atrapalhar eu vou perder tempo deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer para querer fazer aquilo que não me cabe o que eu não sei fazer a transição planetária ela é longa três séculos dá para reencarnar três vezes estamos já na terceira encarnação dentro da transição e não vai ser de um dia para o outro que as coisas aconteçam pode vir sim algum evento importante num dia como acontece de vez em quando algumas coisas dentro de um dia uma coisa extraordinária mas não tem problema de atingir essas coisas que a gente apenas imagina é fruto da nossa imaginação fértil aliás a gente sempre imagina o pior por isso as preocupações e os medos tudo que está vindo para o nosso o melhor vamos começar a pensar dessa forma isso é tudo que está vindo para o nosso o melhor porque preocupações desnecessárias vamos esperar que venha o melhor com alegria com confiança quem decide quem decide o meu futuro como alma sou eu e mais ninguém você a mesma coisa as crianças a mesma coisa as trevas tentam atrapalhar dando todas as razões possíveis e imaginárias para que as pessoas tenham medo sofrimento culpa raiva vergonha mágoa ressentimento etc porque é o alimento que elas ainda precisam então você deixa de ser uma usina escura seja uma usina de luz ilumine é uma escolha você pode iluminar pode ser treva então escolha o melhor o serviço é o mesmo faça uma coisa que dê resultado positivo então né como ficam as crianças bom o que mais eu posso dizer as crianças não ficam elas já são elas estão ali para ancorar a luz para ajudar sustentar essa frequência que os adultos têm dificuldade essa é verdade elas estão sustentando mais que nós mesmo que isso acarete um peso enorme nas costas delas elas estão sustentando a energia da nova terra elas não são crianças elas estão num corpo de criança elas são velhas almas muito mais evoluídas que nós nós vamos precisar mais delas do que elas de nós embora obviamente em termos de ser humano encarnado elas precisam dos cuidados dos adultos sim mas há um plano divino que cuida de tudo nós só temos que fazer aquilo que está à nossa disposição e aquilo que se apresenta a cada momento na nossa vida vamos parar de nos preocupar com coisas que não se sabe nem quando chega nem se vão chegar e nem como serão vamos nos preocupar com aquilo que é real aquilo que é agora aquilo que é palpável aquilo que nós temos consciência aquilo que nós realmente podemos fazer não vamos perder tempo com imaginação desnecessária vamos raciocinar mais vamos confiar mais no plano divino e vamos manter mais elevada a nossa energia que assim nós estaremos dando a nossa contribuição preocupar-se com coisas que não sabemos se vai acontecer se não vai acontecer e como será é apenas dar alimento para a energia negativa que traz medo insegurança conflitos e é um desserviço que nós podemos então sim prestar-se entramos nessa frequência negativa faça hoje o que tem que ser feito hoje e faça o teu melhor sempre com a intenção no bem tem coisas que não é a hora de pensar de perder tempo quando nós temos a intenção no bem nós estamos realmente sustentando a frequência da nova terra tá bom então agora eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês namastê e de luz em cada um